Boa tarde, Caroline. Boa tarde a todos. Hoje, 10 de setembro, é o Dia Internacional da Prevenção ao Suicídio. Os suicídios, segundo dados, são maiores do que os índices de homicídios. Quem nos traz informações é um dos voluntários do Centro de Valorização da Vida, o CVV Paulo Borges. Boa tarde, obrigado pela participação no Meio Dia com Notícias. O suicídio é preocupante hoje em dia, não é, Paulo? É, hoje os índices de suicídios são elevados. Aqui na região, por exemplo, até o mês de setembro, nós estamos com 23, o número de suicídios. Então, hoje, dia 10 de setembro, nós estamos comemorando o Dia Internacional da Prevenção ao Suicídio. E a nossa campanha hoje é às 20 horas. Cada um que teve alguém envolvido com este dilema, que passou por essa situação, que coloque uma vela acesa na janela da sua casa, em sinal de respeito, em gratidão ou em misericórdia a quem rompeu com a vida. E chamar a atenção também para esse problema, que às vezes passa despercebido na sociedade? Também uma chamada de atenção. Nós estamos realizando a Semana de Valorização da Vida. Nós iniciamos no dia 7 com o Desfile Cívico, e estamos com as atividades de mídia e entrevistas. E, na sexta-feira, estaremos realizando, no Centro da Cidade, uma Feira do Livro Usado e panfletagem, como divulgação do nosso trabalho e esse trabalho de prevenção ao suicídio. Sobre essa Feira do Livro Usado, acho que é um dos principais eventos de vocês nessa semana. Como é que vai funcionar? Quem pode participar? A partir de que horário e onde? E o objetivo dessa feira? Nós estamos na Praça Nereu Ramos, a partir das 9 da manhã até às 18 horas, fazendo a Feira do Livro Usado, com valores simbólicos, e todas as pessoas podem participar. Nós estamos fazendo a venda dos livros com o fundo arrecadador e a distribuição de panfletos, distribuindo e divulgando o nosso trabalho. Paulo, rapidinho, antes da gente encerrar, você é um dos voluntários do Centro de Valorização da Vida. O objetivo do CVV, qual é o papel de vocês hoje aqui em Criciúma e em tantas outras cidades que está presente? Nós desenvolvemos uma atividade de escuta, de conversa compreensiva, sem aconselhamento, de forma respeitosa, sem preconceito, sem aconselhamento, sem direcionamento, sem julgamento. Favorecendo que a pessoa tenha um ambiente inconfortável, um ambiente de confiança para poder conversar e desabafar com a gente. O objetivo do CVV, então, nada mais é do que ouvir. Deixe os telefones aí para quem quiser e, de repente, estiver precisando desse auxílio. Ouvir, desabafar, prevenir o rompimento com a vida. Em Criciúma, telefone 34390222 e 141. Obrigado pelas informações, Paulo. E Otton Neto para o Meio Dia com Notícias. E Otton Neto para o Meio Dia com Notícias.